Música Boa tarde, boa tarde meus amores ouvintes da rádio Manchete 760AM A rádio de verdade está entrando no ar neste momento com o Pronto Manchete Eu tenho aqui comigo a Luciene Silva, ela é mãe de Rafael Silva que foi assassinado aos 17 anos de idade na chacina da Baixada no dia 31 de março de 2005 A Luciene Silva é uma das poucas mães que ainda continua lutando contra o extermínio de jovens Ela integra a rede de comunidades e movimentos contra a violência Como vai Luciene Silva? É difícil perguntar se está tudo bem com você porque não deve estar E você também deve ir mal Mas enfim, o que você tem para nos dizer Luciene Silva? Boa tarde a todos É difícil ir bem com a dor de uma perda tão grande que é a dor de perder um filho Ainda mais de uma maneira tão violenta Eu queria que você falasse um pouco do seu filho Luciene Ele aos 17 anos hoje teria 26 anos de idade Como é que era o Rafael Silva? Como é que foi a infância dele e a adolescência dele? Conta pra gente O Rafael era um jovem muito alegre, descontraído, querido por muitos na escola, no bairro onde morava Rafael era atleta, teve uma infância muito feliz com os três irmãos Eu tenho mais três filhos e foi uma criança muito feliz Uma família pobre, mas muito unida Nós estávamos sempre juntos, participando de tudo juntos Ele começou a fazer capoeira com oito anos de idade E se apaixonou pelo esporte, pela capoeira E dali até os 17 anos ele continuou praticando esporte Era um atleta muito vaidoso, cuidava muito do seu corpo Tinha um corpo de atleta mesmo, tinha uma alimentação muito saudável Não fumava, não bebia e era dedicado totalmente ao esporte O que que contaram pra você com relação ao ocorrido naquela noite fatídica Naquela noite em que infelizmente o Rafael Silva perdeu a vida? O que foi colocado na época foi que aqueles policiais tinham feito a chacina por conta de uma represália Uma operação que existia na época Sim, mas onde é que ele estava o Rafael? O que é que efetivamente aconteceu com ele? Você tem notícia disso? Sim, o Rafael estava indo pra casa de bicicleta Porque tinha ido com um amigo comprar uma peça de bicicleta em Nova Iguaçu E estava vindo pela Via Dutra de bicicleta quando foi assassinado Foi o primeiro a ser assassinado Ele e o amigo William que estava junto Atiraram nele a queima-roupa? Atiraram a queima-roupa De dentro de algum veículo, de alguma motocicleta ou a pé mesmo? De dentro do... o que foi provado é que estavam dentro de um veículo Onde estavam os quatro policiais militares E era um veículo particular? Não era um veículo da PM ou de alguma corporação ou de alguma instituição pública? Não, era um veículo particular Onde estavam os quatro PMs que já tinham se reunido num bar próximo em Nova Iguaçu E dali da reunião deles eles partiram, planejaram e partiram pra concluir o ato Agora, o Luciane, quem é que contou pra você essa história Desde esta reunião, num botequim, até a efetivação do assassinato do seu filho? Isso foi provado dentro do tribunal por uma testemunha, que era o dono do barco Ah, ele ouviu a conversa dos dois culpados E foi testemunha de acusação, a principal testemunha de acusação Que presenciou a reunião deles e que teve coragem Isso é o que eu queria perguntar a você Normalmente as pessoas, elas se eximem, elas fogem da responsabilidade Não sei o nome da pessoa, desse dono do barco Mas eu queria cumprimentá-lo, você sabe o nome dele? Não, não me recordo Mas de qualquer maneira ele está de parabéns, porque ele teve coragem de ir em frente E você teve algum contato com ele posteriormente ao julgamento? Não, nós não tivemos contato nenhum com as testemunhas Você assistiu o julgamento? Assisti todos os quatro julgamentos E qual foi a impressão que você teve? A impressão que eu tive é que eles queriam se eximir da culpa Diante de todos, eles não são real confessos Tentaram forjar álibis Mas a promotoria foi muito competente A investigação foi muito competente na época E conseguiram provar com a intrupção de Nextel As ligações telefônicas, né, deles e tudo Eles conseguiram provar que eles estavam na cena do crime E que eles foram os autores Quem é que te comunicou que o Rafael, seu filho, havia sido assassinado? Ninguém me comunicou No dia eu estava na casa de uma amiga Quando eu cheguei em casa eu soube da tragédia que tinha acontecido na rua Próximo ao meu bairro E o Rafael tinha Quando eu saí de casa Iria pra casa de um amigo Você soube de uma tragédia Mataram alguém Mataram várias pessoas Você não sabia quem era a vítima? Não, eu soube do Rafael através do jornal No dia seguinte Porque pra mim o Rafael estava na casa de um amigo Você conseguiria retratar pra gente Eu sei que é doloroso isso Mas você conseguiria contar pra gente Como foi esse momento em que você abriu o jornal E se deparou com a notícia terrível Da perda de um filho Eu também tenho quatro filhos E eu fico imaginando a dor Que você deve carregar no coração até hoje Mas a dor naquele momento era insuperável na minha opinião É insuperável É como uma ferida que sempre está aberta Sempre está doendo Que não tem remédio que faça ela passar Não tem remédio que amenize essa ferida A gente vive hoje Vivo como militante Até uma razão pra mim viver hoje Que é isso que impulsiona a minha vida hoje Não está pelos meus netos Pelos meus filhos que ficaram Pelos filhos de amigos Mas é como se uma leve camada de pele Ficasse em cima da ferida E depois Em qualquer momento Essa ferida abre novamente Luciene, o Rafael certamente Tinha pai Como tem até hoje E você é casada com o pai dele Sim, sou casada há 30 anos Ele vive com você o pai dele Sim E o pai, como é que reagiu nesse momento? Sim, o pai De início A revolta foi muito grande Ele ficou transtornado Muito transtornado Mas graças a Deus Eu tenho uma união muito grande na minha família E uma fé muito grande em Deus Nós tivemos um apego muito grande com Deus E com a união da família Com o amor que sempre teve Na minha família Um deu força pro outro E a gente conseguiu superar Aquele momento E conseguiu estar convivendo com essa dor Luciene Silva Você acredita no ser humano? Você acha que o ser humano É capaz de melhorar A qualidade de comportamento dele? Ou você acha que ele não tem jeito? Assim como nós podemos assistir hoje No filme Noé Que Deus resolveu terminar com a humanidade Porque a humanidade era podre Naquele momento Então ele jogou aqui um dilúvio E arrumou uma família pra se salvar Mas deixou todos os outros se afogarem Como é que você vê essa questão? Sim, eu acredito no ser humano sim Senão não estaria nessa militância Nessa luta hoje E acredito que Deus também acredita no ser humano Porque senão ele teria exterminado Já o ser humano há muito tempo Então acredito que o ser humano Pode se modificar sim Com o poder da fé Com o poder do amor Com o poder do amor ao próximo Luciene, e as melhorias que você tem observado A partir da tua luta Da tua militância? Você acredita que tem conseguido avançar No sentido de mostrar às pessoas Que elas devem se comportar De uma maneira diferente daquela Em que elas vinham se comportando? Sim, eu estou muito feliz Com o trabalho que eu faço Eu sei que é um trabalho de formiguinha A gente tem muito o que construir ainda Que desenvolver esse trabalho Mas com as informações que eu passo pras pessoas Com o meu testemunho de vida Tento esclarecer as pessoas Que elas têm que ter participação na sociedade Pra uma mudança, uma transformação A gente tem que participar A gente tem que ter uma mudança de mentalidade E acredito que essa mudança de mentalidade Mesmo sendo ainda Ainda demorar um tempo Ainda vai acontecer ainda Nós temos vários militantes Várias instituições que estão lutando A Concausa é uma delas Lutando pelos direitos humanos Pelos nossos direitos Defendendo as pessoas Contra essa violação dos direitos E acredito que a mentalidade já está mudando As coisas já estão mudando Só que nós vivemos uma realidade Que já vem há séculos E não se modifica uma coisa assim Que está enraizada Desde a época da colonização Da escravidão do país Não se modifica nada assim Tanto é que as conquistas desse país Também foram feitas dessa forma Com a transformação da mentalidade Várias pessoas que lutaram Foram mortas, torturadas Que lutaram por isso E conquistaram muitas coisas A gente vive um momento hoje de democracia Porque várias pessoas se sacrificaram por isso Então acredito que o ser humano Cada um tem que fazer a sua parte Para transformar esse mundo que a gente vive Então eu faço a minha parte Pode ser pequena Diante de tudo Mas eu não quero sair dessa vida Não quero morrer sem deixar algo Para os meus filhos, para os meus netos E algo para esse mundo Muito bem, eu tenho também aqui comigo O Adriano Dias Ele que é fundador da organização Com Causa Cultura de Direitos Que é situada em Nova Iguaçu E é uma ONG Que também ajudou a realizar O Fórum Mundial de Direitos Humanos Realizado em dezembro de 2013 Muito bem, com o meu queridíssimo Adriano Dias De onde veio a ideia de fundar A Com Causa Cultura de Direitos? Bem Ronaldo, obrigado Mais uma vez pela oportunidade Esse também é o Diego Dá uma boa tarde a todos e todos os ouvintes Aqui do Confronto Machete Na verdade A Com Causa existia desde 2003 Mas esse episódio da chacina Para a gente foi um divisor de águas A gente não sofreu diretamente Não perdeu nenhum ente Mas isso provocou Que a gente se repensasse Com a instituição de direitos humanos Que trabalhasse não só na defesa Não só depois que acontecem as tragédias Mas também na promoção dos direitos humanos Então a gente foi fortemente influenciado Por esse episódio A gente sabia se é uma relação com a Luciene Pouco depois do episódio A gente hoje atua junto em várias outras questões A Luciene, eu destaco Que era uma pessoa Que era uma dona de casa Ela tinha uma vida Dedicada à família Aos filhos E se transformou numa pessoa De um vulto De uma força Que hoje ajuda E nos ajuda A contribuir Em várias outras situações A gente cita ontem Ontem fez um ano Da morte do Elton Traes Que foi um rapaz Que foi despancado Por virar um carioca Que aconteceu no Aeroclube Novo Iguaçu E a mãe dele A dona Antânia Pediu para nós Que ajudássemos no ato E a Luciene Sem a força da Luciene Sem a força de quem já passou por isso A gente não tinha como A apoiar essa mãe Então Não basta ter só a instituição Não basta ter só a ONG Ter lá o movimento Tem que Formar pessoas E aí a gente se renova Na esperança E quando a gente vê Ontem A maneira que a Luciene apoiou A dona Antânia A gente estava ali Na parte estrutural Com o carro do som Com as faixas Com tudo Com os jovens que estavam lá Mas sem a presença Da Luciene ontem A gente teria nosso trabalho Enquanto com o caos Com a instituição Muito reduzido Nesse apoio Bem Tem outras situações Mais metade da população Dos deuses Foram exterminados naquele período Exatamente por barbáries Como essa É que você teve Por exemplo Logo depois Celebrado lá Um pacto Que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos Que é um norteador E aí a outra luta Além de ter um norteador Dessa questão É que a gente lute A gente trabalhe Dia a dia Para destacar As ações positivas De gente como a Luciene Teve Ontem fui parado Para um rapaz Num carro de som Que deu uma declaração Que aí sim E renova a esperança Do ser humano Ele estava ali Ele viu A movimentação dos jovens Que estavam ali Jovens Muitos jovens De 15, 16, 17 anos Que eram amigos do Wellington Amigos de escola Amigos do bairro do Wellington E eu via daquele senhor Que parou Que não é um militante De direitos humanos Ele nem sabia Isso também está acontecendo A maneira que ele acolheu O que ele falou Com a dona Tânia Me renova Assim A esperança Nas pessoas Porque Daqueles policiais Ontem também Conversei com um policial Na porta do colégio Que se posicionou De uma maneira totalmente Contrária A essa violência toda O policial militar Uma pessoa simples Morador da Machado Fluminense Então o que a gente Se apega É para promover Essas pessoas É para dizer Olha só Tem aqueles policiais Que mataram o filho da Lucene O filho da Beth O filho de tantos outros Amigos que nós temos hoje Mas também tem aquele policial Que a pessoa dentro das polícias Que opera Para construir outra realidade Então assim Desde todos os locais Existe gente E a gente luta para isso Valeu Celso Um abraço para você E o Adriano Dias Quer responder a você Fala Adriano E Celso Mais grave do que Essa questão Que o Moreira Desse período Moreira Franco Foi que Foi instituído Nessa fase De seu governo A gratificação faroeste O que embruteceu Nossas polícias De uma maneira absurda Ou seja Quanto mais a pessoa Matava Quanto mais o policial Matava Mais Ele ganhava O que provocou isso Foi uma espiral de violência Que nós temos consequências Até hoje Então as questões São muito mais graves Então a gente precisa Revisar Todo esse sistema De segurança pública Revisar o sistema De educação das bases Então mas isso É uma construção Do dia a dia E esse episódio De chacina É só a ponta Do iceberg De um esquema De corrupção Montado dentro das polícias Principalmente dentro Da polícia militar A pastoral femininense De longuíssima data Essa motivação Que foi uma resposta A operação navalha na carne Em que os prenderam Policiais Que estavam ligados A esquema de grupo De segurança Roubo de carga Acerto com trafo de drogas Começou na verdade Antes Quando jogaram duas cabeças Os policiais mataram Jogaram duas cabeças Dentro do batalhão de Caxias Do 15º Dois dias depois Saíram lá pro 9 Queimados Atirando Atiraram em 30 pessoas Mataram 29 Qualquer pessoa Que estivesse na rua Naquele momento Era morta Que foi o caso No fim do UCN Então a gente precisa Fazer uma revisão Agora sim Empenhar muito Para mudar essa conjuntura E a gente Decidiu gastar a vida nisso Está valendo São 12 horas 32 minutos 48 segundos Na cidade do Rio de Janeiro Vamos aos nossos comerciais E já já voltamos Com esse diálogo sério Produtivo A respeito De como a violência Está Graçando Não só no Rio Mas No Brasil E no mundo Vamos em frente Meu amigo Brinquinho Mas antes de você falar Eu vou passar a palavra Aqui para a Luciene Silva Ô Rogério Porque ela está precisando falar Vamos lá Rogério Boa tarde Boa tarde Eu agradeço Pelo que você falou E Só que Assim Eu acho que Nós temos que Como cristãos até Porque eu também sou cristão Graças a Deus Por isso Porque se não fosse Esse Deus na minha vida E esse Jesus na minha vida Eu não estaria de pé Hoje E acredito Sei que Jesus Cristo Foi um dos maiores revolucionários Que existiu Na época dele E tudo que ele deixou escrito É para nós Tomarmos atitudes E não ficarmos De braços cruzados E principalmente O que a Bíblia diz Que nós temos que Respeitar o próximo E respeitar as opiniões Também do próximo E o posicionamento De cada um Enquanto nós existir Essa diversidade religiosa E esse desrespeito Até com as pessoas Que não tem religião Que são ateus Né E se preocuparem com isso E não se preocuparem Em se unir Para transformar Essa realidade Que a gente vive E mudar essa mentalidade Vai existir isso Né O preconceito Contra as raças O preconceito Até contra Os homossexuais Né Cada um tem sua escolha Né Cada um tem sua escolha É o livre arbítrio E nós temos que Respeitar isso Como posicionamento Do Ronaldo Que diz que a humanidade Não presta É um posicionamento Dele Infelizmente Eu fico triste Por ele pensar assim Mas respeito Eu acho que Temos que respeitar Eu provo pra você isso E temos que respeitar Eu provo pra você Tudo isso que eu tô falando aqui Infelizmente Sim Sim Inocente Olha só Eu falo que o Marcos Pereira Pra vencer Ele foi triste Disseram que ele estuprou Que o Marcos O que ele fez Ele fez Parvalidade Agora Vou se soltar ele Por falta de cebolo Prova Não tiveram contra E agora Se esse cara fosse Condenado à morte Como é que é assim agora Já era A família Já como Vai ter sujeito De dinheiro De estado Porque indenização Eu não penso assim É verdade Todo mundo A presença Até na prisão Que é feita Mas na pena de morte É a coisa mais provável É você querer Desminhar O mal achar Que aquilo ali É mais promocional O problema E não vai Prevendo alguém A cadeia Foi feita Para o socializado A cadeia É um lugar bom É um bom lugar É isso Eu tô cheio De Eu tô cansado De ver A socialização Dos Dos Condenados Eles saem da cadeia Melhores do que eles entraram No crime Melhores do que eles entraram Para praticar Aquilo que eles gostam de fazer Rogério Salles Um abraço para você São 12 horas 44 minutos E 59 segundos Na cidade do Rio de Janeiro Nós vamos aos nossos comerciais E já já voltamos Com a Luciene Silva Mãe de Rafael Silva De 17 anos Chacinado na Baixada No dia 31 de março Por ex-PMs Condenados a mais de 500 anos De cadeia E também o Adriano Dias Que é fundador Da organização Com causa Cultura de direitos Situada Em Nova Iguaçu Vamos lá Brinquinho Muito bem Luciene Silva Com a palavra O nosso debate Está ficando meio acalorado Mas é bom Eu também gosto muito disso Eu acredito que Como você estava perguntando Para que foram feitas as leis As leis foram feitas Para controlar Desde a época Desde a época que a gente viveu Lá no século passado E as leis foram feitas Para controlar o povo Para controlar as coisas E Lógico Foi uma coisa Que foi construída Que foi feita Para Que a liderança Que existia na época Que eram Os ricos Os nobres Tivessem um controle Sobre aquele povo ali Então Foi feita Para um controle Só que as leis As nossas leis Hoje Estão Muitas ultrapassadas E Tem que ser refeitas O que você modificaria na lei Quem é o Luciene Silva Diz pra mim O que você não gosta Das leis mais conhecidas Para você Que você mudaria O que você faria Se você tivesse Uma varia de condão Que pudesse resolver Essa questão Apenas com uma batidinha Assim Plim, plim, plim Seria muito difícil Fazer isso Com a varia de condão É Eu acho que as leis Bebe um pouquinho D'água Não quer? Vai beber? Enquanto você vai beber E resolve a tosse Eu vou falando aqui Com o Adriano Dias O Adriano Você acredita também No ser humano Você é um crente Né Adriano? Sim Então vamos lá Explica por que Porque todo Apesar de toda Toda a violência Apesar de toda A barbárie Que a gente Convive lamentavelmente Às vezes no dia a dia Com toda a história Da humanidade Também de violência Barbárie Desrespeito Destermínio A gente ainda Encontra Muita, muita gente Promovendo coisa boa Mas lamentavelmente Fazendo coisa boa Tomovendo coisa boa Essa turma Não aparece Porque o que vende Literalmente Em vários momentos Da história É o pior Com certeza Você citou O período do holocausto Muita gente Olha só O período do holocausto É apenas um Os negros brasileiros Aqueles que foram escravizados aqui Pelos portugueses E que foram escravizados pelos espanhóis No resto da América Latina E que foram escravizados nos Estados Unidos Ficaram 500 anos sendo massacrados Rapaz Quantos negros foram mortos Nesses navios negreiros aí E a igreja hoje Bate no peito E tá lá cheia de grana Nos bancos do Vaticano Conta pra mim Então Em nome de Jesus Conta os negros Que são mortos Eu tô fora disso O Rio de Janeiro Na semana passada Teve informações Teve acesso A índice da Cândido Mês Da SESEC Em que você tem no Rio de Janeiro Uma média Rio de Janeiro do Estado De 47 homicídios Com 100 mil habitantes Pro ouvinte Saber A Organização Mundial de Saúde Coloca que seria o aceitável 10 homicídios dolosos Nenhum homicídio é aceitável Essa Organização Mundial de Saúde Vê ser fechada Imediatamente Vai continuar É isso daí Vai ser só um orientador Só um índice de orientador Ideal que não houvesse homicídios Mas o ser humano É o ser humano Como você bem falou Mas você acredita nele? Sim Toma cuidado, hein Eu acredito no ser humano Porque o teu agosto Pode estar à sua frente Ao seu lado Ou até às suas costas Nesse momento Mas o pior que isso é o seguinte Nesses dados que foram apresentados Quando se coloca Jovem Negro E homem Chega a quase Duzentos Por cem mil Se isso não é um extermínio continuado Eu não sei quem é Não tenho nenhuma dúvida Você tem alguma dificuldade De compreender Que a sociedade branca A sociedade caucasiana A sociedade oriunda da Europa Ela é preconceituosa Discriminadora E assassina Você tem alguma dúvida disso? Eu não tenho nenhuma Você olha pra mim Esse cara é maluco Porque ele é branco Tem olho azul E tal E careca Ainda por cima Mas se você olhar O avô da minha mãe Você vai ver que ele era negro Então eu sou mestiço Meu amigo E eu não aceito discriminação Nenhuma contra ninguém Eu tive uma discussão Há pouco tempo Porque assim Todo mundo no Brasil É desbotado Todo mundo no Brasil Tem uma história Que passa pelo processo De violentos De trazendo os negros Da África pra cá Mas a questão hoje Estou falando o seguinte Essa violência direcionada Mas o Renato O Renato está reafirmando Se a gente não batalhar A gente decidiu A gente Eu, o Adriano Vários colegas lá Da Poucausa A Luciene Que sofreu isso Tentas outras mães corais Que eu conheço Decidiu gastar a vida Pra enfrentar essa situação A gente enfrenta Do nosso jeito Eu acho que vocês estão De parabéns Eu queria só pedir a você Que concluísse o teu raciocínio Porque a Luciene Silva Já parou de tossir E eu quero ouvir A palavra dela Isso Rapidamente Nosso jeito A gente promove Indo pra rua A gente promove Fazendo discussão A gente promove Tentando influenciar em leis A gente está marcando Uma agenda Na comissão De direitos de mãos Da Câmara Pra discutir a violência Do Rio de Janeiro A gente promove Audiências Das câmaras municipais Estavam domingo No K11 No momento absurdo Da violência No Áfagoa Sul Estavam ontem Na rua Pela morte do Wellington Estavam dia 31 Pela nossa senhora baixada Então a gente faz O nosso jeito Porque a gente pode A gente decidiu Gastar a vida Pra tentar Influenciar A gente E tantas outras pessoas Então é isso Então, Arnaldo Essa conversão Eu só quero deixar claro Aqui pra vocês Que eu tenho muito respeito Por vocês Eu apenas não acredito Que vocês vão melhorar O ser humano Porque ele é podre Vamos lá Minha querida Luciene Silva É, a gente não vai conseguir Fazer isso Porque nós Nós não temos Esse poder Como você falou Eu não tenho Uma varinha de condão O Adriano também Não tem uma varinha de condão Mas qual era a lei Que você gostaria De ver implementada Vamos lá É difícil falar De uma lei Que fosse implementada As leis Estão aí Muitas delas Estão ultrapassadas Mas muitas delas Não são cumpridas Porque não são fiscalizadas Até mesmo Pelo próprio povo Que não sabe Dos seus direitos Porque não tem Essa informação E não vai exigir Esses direitos Não fazem Essas leis Serem cumpridas Às vezes Coisas Coisas bobas Como O lugar do idoso No ônibus Como Um privilégio Numa fila Coisas mínimas Coisas que você acha Superficiais Mas que as pessoas Têm direito Mas não exercem Esse direito Então as leis Elas existem Muitas pessoas Não são modificadas Mas não são cumpridas Não são fiscalizadas E não são exigidas Por quem tem direito A elas Ô Adriano Dias Eu quero saber De você o seguinte O que você acha De um camarada Que tem um gatinho Fica alisando A cabeça do gatinho De manhã De tarde E assim Quando chegam Às 10 horas da noite Ele se veste Sai de casa Pega a sua garruxa E vai matar O que você pensa Desse tipo de gente Olha Lamentavelmente Na toda a história Da humanidade A gente sempre teve Indivíduos Que tiveram Essa postura Defasta Por várias motivações Seja por Uma psicopatia Seja por Seja por Por um Por um Negócio E aí eu falo Que a gente tem migrado Para a Baixada Fluminense Do Rio de Janeiro Em relação a pacificações Não são as pessoas São os negócios O que fez A morte Feita pelos policiais Lá na chacina da Baixada Foi motivada por negócio Você pode explicar isso melhor? Existe dentro O que a gente falou anteriormente Lamentavelmente Nas polícias do Brasil E do Rio de Janeiro Felizmente se destacam Dentro das polícias Ainda grupos organizados Com quadrilhas Que estão ali Para almejar lucro Utilizando a coisa pública Um garoto de 17 anos Porque ele é podre Não é porque ele quer faturar Não Porque quem quer faturar Vai trabalhar Quem não tem A podridão no peito No coração Em vez de matar os outros Vai procurar emprego Vai procurar trabalho Vai procurar Qualquer outro tipo de atividade O que a gente trabalha O Ronaldo É para tentar mudar Essa cultura de violência Que a gente tem Eu agradeço Vocês estão trabalhando por mim Porque eu não tenho coragem De fazer o trabalho Que vocês fazem Eu faço outro trabalho aqui Abro espaço Para vocês falarem A gente agradece Por que a gente quer bater aqui Porque é importantíssimo Isso Você está fazendo Sua parte também Exatamente O mais que você não queira Você está noitavo O mais que você não queira O mais que você não queira O mais que você não queira Agora eu vou brigar O seu outro programa Você também é promotor De direitos humanos O mais que você não queira Pronto E agora Agora é confronto Eu aqui Não só promovo Direitos humanos Como promovo A possibilidade Das pessoas falarem Sem nenhum tipo De preconceito Sem censura E sem discriminação E essa é uma política Da Rádio Manchete Que eu aqui procuro Seguir a risca Porque também faz parte Do meu dicionário Liberdade Acima de tudo Minha queridíssima Luciene Silva Chegamos ao final Do Confronto Manchete De hoje Com você A palavra Os microfones da rádio Para as suas despedidas Eu agradeço muito Muito obrigada a você Ronaldo A Rádio Manchete Por ter dado essa oportunidade A gente está aqui Falando sobre o trabalho Que a gente faz E colocando à disposição Das pessoas O trabalho que a gente faz Telefone e endereço E dizer que a gente A gente acredita Na humanidade ainda E vamos continuar Com essa luta Telefone, endereço E e-mail Vai falar o Adriano Dias Isso aí Mais uma vez Agradecer E passar o contato Da gente O telefone Da Concausa É 3045 6642 Nós estamos ali No centro Novo Guaçu Já atua Prioritariamente na Baixada Mas também no estado Do Rio de Janeiro Mas para achar a gente É 3045 6642 E o e-mail É contato Arroba Concausa Muito bem São 12 horas e 59 minutos 50 segundos Na cidade do Rio de Janeiro E eu quero lembrar a você Que está em casa Que não desligue O seu rádio Continue na manchete 760 AM Porque vem aí O jornal manchete 760 Na suave voz Do gorduchinho Enio Paz Em seguida Continua A tarde total Da manchete A rádio de verdade Sob o comando Do envergonhadíssimo O rubro negro Aquele que se chama Mário Esteves Que entra no banheiro E grita São Mengão Desde pequenininho 13 horas Na cidade do Rio de Janeiro E até amanhã Se Deus quiser Com o nosso debate Sobre religião Amanhã O pau vai cantar aqui Na rádio manchete 760 AM No confronto manchete Um beijo no coração E até amanhã Se Deus quiser E até amanhã E até amanhã Obrigado.